Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Spider 145 Continuando com a série Graphic Novel da Editora April Esse aqui é o número 24 Dead End, na velocidade dos anos solitários De Bernard Sayre É outro material europeu Lançado originalmente pela Les Humanoides Associés Acho que é francês Perdão galera A empresa é Les Humanoides Associés Humano S.A. Bernard Sayre Galera, fiz uma pesquisa rápida sobre esse Bernard Sayre Eu não sei se ele está nativo, não sei se morreu Porque não se fala muita coisa dele não Na época que ele produziu esse material Ele produziu mais 3 álbuns E todos os inéditos no Brasil, só esse foi publicado pelo Abril E não tem nada do cara Eu sei, eu descobri que ele nasceu em 1956 Mas não tem mais nada sobre ele Esse aqui é um álbum Uma Graphic Novel Que tem um estilo Neuer Noir, que se fala Essa aqui é uma introdução do Jean-Luc Cochet Porque eu não faço a mínima ideia de quem seja Mas não vou ler não, porque é muito complicado aqui Muito... não tem muito a ver Não é uma bibliografia do autor Esse aqui são os atores que ele levou Que ele fez a homenagem aqui nessa Graphic Novel Né, o Humphrey Bogar Lauren Bacal Os dois já foram casados O Bacal O Bogar casou com ela e ela tinha 25 anos Com a Lauren Bacal Acho que ela morreu em 2014 E ele morreu em 1957 Se eu não me engano Ele tinha 40 e poucos anos E ela 20 e poucos Edward G. Robson E aqui James Cagney Bogar e companhia Em companhia de um gangster obscuro Não, esse é o Bogar Esse deve ser o... O Robinson Eu acho James Cagney Então galera Esse Sayer Ele tem uma arte Pra época Acho que de repente por isso que a Abril escolheu Uma arte pintada Em tons de cinza E ele Meio que copia As caras dos atores Os rostos dos atores dos anos 40 Que faziam sucesso no cinema A arte é bem Interessante E a história galera Eu tive que ler mais de uma vez Pra entender Mas pelo jeito Esse aqui é o gangster Que tem A grana aí Que manda em todo mundo Ele Ele liberou Dois caras da cadeia Conseguiu que eles saíssem mais cedo Para eles fazerem um serviço Para eles fazerem um serviço Esse aqui vai ser o parceiro Do Bogar Aqui no caso Para fazer um roubo Isso aqui não dá muito certo Esse aqui no caso é o Bogar Conversando aí com a Com a Laura e o Bacal Mas aqui eles são outros personagens É só a cara dos atores O rosto dos atores A fisionomia dos atores E ó Aqui tá bem perfeito E aí galera Eles se encontram aqui Esse aqui são os outros gangsters Aí os dois vão se encontrar aqui Esse aqui é o parceiro Esse da boina Esse aqui é o Bogar E aí eles vão fazer um serviço De roubar uma sacola As propagandas Pepsi, Coca Coca-Cola Os dois aí O tal do 10 centavos 10 centavos É o gangster lá Acho que é o apelido 10 centavos Porque ele é baixo Ele solta os dois Conseguem soltar os dois antes E aí eles vão fazer o serviço Que é pegar uma sacola Muito diálogo galera Muita metáfora Aqui Eu não gostei muito do texto não Mas a arte é bonita É uma moça Muito bonita A Lauren Bacal E aí eles estão aqui Pra fazer o trampo É muito detalhe né Acho que é Nova York Dos anos 40 É assim que pegar ó Acho que vai ter muita grana Nesse saco Que na verdade A hora que eles vão pegar Eles pegam o saco Aí os policiais morrem Que estão com Que na verdade Acho que estão escoltando O lance do Esse negócio do saco Que eles acham Que tem dinheiro aqui Essa sacola Eles falam que estavam Com os policiais Mas eu não vi na mão Dos policiais aqui Eu vi na mão De outras pessoas Tem uma hora Que eles estão saindo Aqui Eu acho gozado Que eles ficam coçando A cabeça com a arma Tanto o motorista Quanto o parceiro Dele aqui ó O motorista Aí um deles morre Um dos policiais morre Aqui ó Sacola ó Não é policial Tá vendo E aí a sacola Tá aqui Eles pegam Essa sacola Acabam matando Outro policial E levam A sacola Embora E a hora Que vão levar A sacola Pro Pro cara Lá Pro 10 centavos Eles veem Que são títulos Do governo E tem a quebradeira Da bolsa E tal Estão falando Que não vale nada Então foi tipo Uma operação Que não valeu de nada E aí eles acabam Se vingando Aqui Por eles sofrerem Na mão dele Aqui E acabam Se vingando Do 10 centavos Aqui Batem a cabeça Dele aqui No No mictório Aqui Dão um tiro Nele E matam ele E Aí eles Meio que Estão Meio que Procurados Porque fizeram Um monte De coisa Errada Ah Esse aqui É um cara Que tenta Matar a moça Aí eles vão Oferecer Os títulos Lá E os caras Grana Né Pra que Pra cair Fora Pra se sentir Uns caras Da pesada E tal Olha só Não é uma beleza Títulos Às vezes Isso não serve Pra nada E aí Acaba tendo Um tiroteio Lá E eles matam Todo mundo Lá dentro Os dois E aí Eles estão Sendo Perseguidos Aí um deles É atropelado O Bogar Que tem a ideia De arrancar a roupa Que falaram Que a polícia Não vai pegar Um cara Pelado Na rua Mas acaba Atropelando ele Dando um tiro O outro Se mata O parceiro E bota a arma Aqui Bota a arma Aqui Se mata E aí Ele está Andando Semino Na rua Dá um tiro Nele Ele cai Aí a moça Lá aparece Pra salvar Ele Joguei fora Minha vida Tanto faz Não tinha Mesmo nada Quando comecei E é isso Tive que ler Duas vezes Pra entender Isso aqui Galera Mas é isso A arte É interessante Essa aqui É a quarta capa E esse Seyer Sumiu Galera Não sabemos Não se sabe Pode procurar Na internet Que não se acha Nada dele Bernard Sayre Ele fez Mais outros Três álbuns Aí E eu acho Que esse aqui É um dos mais Famosos Tá certo Galera É isso aí Dead End Na velocidade Dos anos solitários De Bernard Sayre O próximo Galera Vai ser O Inimigos comuns As aventuras As aventuras Eter Lampen De Jorge Zentner E Ruben Pelerreiro Esse material Aqui é espanhol Tá Beleza Esse é o próximo Vídeo Tá É isso aí galera Espero que tenham gostado Fica aí pra registro A série Grafic 9 Da Editora Bruna Tá certo É isso aí galera Um abraço Até mais Tchau Até o próximo